Um, dois, dez, quatro Não é céu Sobre nós Peleza a noite não veio E muito menos vai o dia chegar Se chegar Não é só Quem sabe a luz de um cigarro Que desaba do vigésimo andar É fogo Mora Deixa essa brasa descer lá fora Deixa o mundo todo queimar É cedo Cedo Fica comigo, me abraça Que calor, melhor a rua não andar Não é céu Sobre nós Se fosse o céu que se conta Não seria a ponta acesa a brilhar Se brilhou Não é só Se fosse o sol Cedo Cedo Fica comigo, me abraça Que calor, melhor a rua não andar Não é céu Sobre nós Não vimos noite passando E essa luz não fez o galo cantar Se cantar Se cantou Deixa o galo cantar Deixa o galo cantar Deixa o galo cantar É cedo 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 Fica comigo, me abraça Que calor, melhor a rua não andar Não é certo Sobre nós Sobre nós Sobre nós Essa ficou muito boa, hein? Essa ficou excelente